Os circuitos do som começam a criação Com resistores e fios em pura conexão A pulso que vibra cada nota tocar É o amplificador que faz tudo amplificar E na precisão onde o som tem que brilhar Os equipamentos da Rigol vem pra calibrar No sinoscópio na mão Frequência a medir Sem essa precisão o som não vai fluir No sinoscópio na mão Frequência a medir Sem essa precisão o som não vai fluir No sinoscópio na mão Frequência a medir Sem essa precisão o som não vai fluir Hoje nós vamos falar um pouco de equipamentos da Rigol na bancada Exatamente, vamos conhecer um pouco destes equipamentos Usando uma lógica de amplificadores Vamos entender um pouquinho aí de amplificadores E usar esses equipamentos e como que a gente usa esses equipamentos Fantásticos da Rigol neste vídeo E lembrando que este vídeo é um vídeo que faz parte da semana do técnico Rigol 2024 Várias aulas sem custo para você E o link está aqui embaixo na descrição E também embaixo na descrição vocês vão ter o link lá da Rigol Onde vocês tem uma oferta de preços agora de novembro Aproveitando o Black Friday Porque eu tenho certeza que depois deste vídeo de hoje Vocês vão ficar loucos para ter um equipamento da Rigol Nosso objetivo aqui, sem dúvida nenhuma, não é a propaganda do produto Mas sim mostrar o quão bom é ter um equipamento de qualidade na bancada Usando ele um pouco na prática Mostrando algumas funcionalidades do equipamento que a gente pode usar Eu sou Daniel Scherer do canal Eletrônica e Tecnologia E hoje vou estar com vocês E de novo, não esqueçam Aqui embaixo o link com todas as aulas dos outros professores desta semana E para começar vamos falar aqui um pouquinho Da questão do que é um amplificador Eu sei que muitos de vocês que são técnicos já sabem o que é um amplificador Mas nosso objetivo aqui é fazer um alinhamento de conceitos Muitas vezes a gente sabe usar, sabe operar, sabe consertar Mas não necessariamente entende a lógica Eu quero trazer um pouquinho dessa lógica porque para quem é amador como eu Isso faz toda a diferença Eu entender o conceito do porquê funciona Além de ser muito legal, ajuda eu a entender possíveis problemas O que é um som? Olha, se eu vou fazer um amplificador Eu vou tratar em cima de som Eu vou amplificar um som E quando eu falo, por exemplo, no microfone Eu vou usar esse exemplo Mas isso vale para qualquer som Uma batida, qualquer som que está falando Mas eu falando agora no microfone para vocês O que acontece? As minhas cordas vocais estão emitindo ondas de pressão Exatamente, que vibram a determinada frequência Então cada tipo de som que eu faço Vem de uma frequência Vamos entender aqui No desenho como isso funciona Então quando vocês emitem um som Vocês estão emitindo ondas de pressão Em uma determinada frequência Essa frequência, ela é captada por um microfone E o que é um microfone? E é claro, eu estou usando o microfone aqui Com a voz Mas de novo, ele pode ser um microfone Que está captando qualquer som Que a gente tenha ao redor O microfone nada mais é Do que uma pequena membrana Claro que existem tipos de microfones Mas vamos usar o padrão Uma pequena membrana Que vai captar essa onda de pressão Quando ela se movimenta Ela gera ondas elétricas Então, ela é uma membrana Assim como um motor Assim como quando a gente gira um motor A gente também não gera eletricidade Bom, aqui também é o mesmo caso Por isso que se eu falar num alto-falante Eu vou ter o mesmo resultado Porque eu tenho aqui uma membrana Que tem um imã E que tem uma bobina E aí, à medida que ele se movimentar Ele vai gerar pequenos pulsos elétricos É claro que um alto-falante não é feito para isso Mas, se vocês quiserem testar Funciona Essas ondas elétricas Bom, torna fácil eu olhar isso E aí, por quê? Porque se é uma onda elétrica Bom, agora eu estou no meu chão Eu estou na eletrônica E aí eu consigo fazer ampliação Eu consigo fazer diversos tipos de tratamento Em cima de uma onda elétrica E para isso Eu uso o osciloscópio da Rigol Vamos dar uma olhada no osciloscópio Que a gente vai usar hoje Que é o DH802 Um osciloscópio de dois canais 70 MHz Com 12 bits Quem não entende bem o que é o 12 bits Dá uma olhada lá no review do canal Vai entender Tem a explicação E de 1.25 giga sample Ou seja, é um osciloscópio Apesar de ser um modelo mais básico da Rigol É de altíssima resolução De altíssima qualidade Então é realmente um equipamento profissional Então o nosso principal instrumento hoje Na bancada Vai ser o Rigol DH802 Esse osciloscópio de dois canais 70 MHz E aí nós vamos usar os dois canais Eu seleciono os canais por aqui Eu ativo e desativo os canais por aqui também Então pelos botões Ou também pela tela touch dele Então eu posso ativar o canal 1 Ativar o canal 2 Ativar e selecionar Então o que eu selecionar É o que eu vou usar Nesses comandos aqui Acima ou para baixo Está um pouquinho de ruído aqui Porque ele está estopado aqui E aí já fica ok Bom, ele tem um monte de funcionalidades Que no review eu cheguei a mostrar Mas que algumas coisas a gente pode usar Por exemplo Eu quero uma linha mais estabilizada Então eu posso às vezes usar o normal Usar a média Gosto de usar a média Para que a linha não fique às vezes tão detalhada Porém às vezes eu preciso dela bem detalhada Eu quero ver lá Todos os ruídos que eu tenho Então eu também posso dar O Ultra Choir Onde eu vou conseguir capturar Todo o ruído Todo o detalhe Assim como também Que ele marque os picos Vai ficar um pouquinho mais marcado A região E aí eu faço todas as configurações aqui Outras coisas que a gente tem em cima disso É Todas as configurações do canal Então por exemplo Se eu vou usar Qual é a ponta de próximo Assim um X, 10X, 100X Eu posso selecionar por aqui também Veja a quantidade de opções Que a gente tem Qual é o O aciloscópio Que vocês tem tantas opções Assim para escolher De tipos de pontas Que vocês vão usar Se o acoplamento é AC Ou se é DC O BIAS Vocês podem também definir Offset Se vai ter algum offset ou não E assim por diante Escala Ele realmente tem tantas opções Que às vezes Eu acho que até é difícil Mas por ser Todo o touch Todo o menu fácil de usar Ele é fora de série Para se aplicar E esse é o equipamento Que nós vamos usar hoje Para fazer os testes Nos amplificadores Mas vamos voltar aqui um pouquinho E ver o que são os amplificadores Então quando a gente fala em amplificador Eu estou querendo Que eu tenha uma onda de entrada E veja que eu já botei aqui De propósito Uma onda Num formato Eletrônico Elétrico De pulsos elétricos E não mais de pulsos de pressão Eu já converti Através do microfone Em pulsos elétricos E aí Eu quero que esse amplificador Transforme esse pulso elétrico Num pulso Com maior amplitude E aí vem Um nome interessante Quando eu tenho Um amplificador Nada mais é Do que eu querer aumentar A amplitude dele Então eu vou tornar ele Com ondas maiores Vamos dizer assim De novo A gente está entendendo o conceito Eu estou trazendo Uma amplificação De uma onda elétrica E por isso que às vezes A gente fica pensando Como é que eu consigo Aumentar um som Na verdade O som se foi convertido Para onda elétrica E aí eu trabalho Com eletrônica normal Como a gente está acostumado A fazer os nossos projetos Mas o problema é Como que eu vou fazer Uma visualização Desta onda Uma visualização Desta amplificação Se ela está com boa qualidade Com uma onda Disforme Uma onda Que o microfone Capta e gera Eu não vou conseguir Enxergar Não vou conseguir calcular Não vou conseguir mensurar Se a onda amplificada Tem a mesma qualidade Da onda Que original Mas como que eu vou conseguir Avaliar Se a minha amplificação Tem a mesma qualidade Da onda original Eu preciso de um instrumento Que eu consiga Fazer o desenho De uma onda De boa qualidade E verificar Se a ampliação Está no desenho De uma boa onda Também Porém Eu preciso ter controle Sobre esse desenho Eu preciso ter controle Sobre esta onda Porque se eu fizer Uma onda de voz Normal É difícil A gente conseguir Avaliar só pelo ouvido Não consigo saber Se o amplificador É bom ou não Quer dizer Talvez algumas pessoas Consigam Eu não consigo Eu preciso Enxergar isso Eu preciso mensurar isso Eu preciso calcular isso Para ver se está ok ou não E para isso Eu vou usar Uma onda comum Porque eu estou falando De onda elétrica Então se ela é uma onda Num formato Bem digamos Entre aspas Sujo De uma voz De uma música E etc Ou se ela é uma onda Senoidal perfeita É mais fácil Eu olhar uma onda Senoidal perfeita E como a gente tem Frequências diferentes Que nós já vamos falar Adiante Eu consigo Trabalhar isso Numa onda senoidal E ver se a amplificação Dela Se a onda de saída É exatamente igual A onda de entrada Em termos de características Mesma onda Mais amplificada E para isso Eu vou usar Um gerador de sinais Que é o primeiro equipamento Que nós vamos conhecer Aqui da Rigol O gerador de sinais Que nós vamos usar É o DG 852 Pro É um equipamento De 50 MHz De 16 bits E com dois canais Então ele gera Realmente uma qualidade De sinal Muito boa E eu achei Que era interessante A gente aproveitar Este momento Este convite da Rigol Para fazer esta aula Esta Masterclass Aqui De trazer O projeto De amplificadores Porque eu consigo Demonstrar Então todas as ferramentas Aqui de bancada Tanto o O gerador de sinais Quanto o osciloscópio Quanto o próprio Multímetro Então mostrando Como a gente precisa De boas ferramentas Para poder Gerar Bons projetos De eletrônica Mas vou falar aqui Um pouco dele Que é o que nós vamos usar Hoje Bom, o gerador de sinais Que a gente vai usar Ele tem dois canais Então canal 1 E canal 2 Então a medida que eu aperto Ele tem uma tela touch E aí eu consigo Selecionar Todos os detalhes Do sinal Que eu estou gerando Então ele tem duas saídas Amarelo e azul Muito parecido Com o que é O osciloscópio Também Então eu vou usar Aqui o canal 2 Para fazer a saída E aí eu seleciono aqui Qual a frequência E por que que eu vou selecionar Uma onda senoidal Ele tem diversas ondas E ele tem diversos parâmetros Em cima desta onda senoidal E depois a gente No vídeo específico Fala um pouco sobre ele E em cima dessas ondas Eu ainda posso criar Modificações em cima dessa onda Então por exemplo Eu posso ter Diversos sub opções Aqui no nosso caso Nós vamos usar a contínua Mais simples E a frequência Bom, aí eu vou selecionar A frequência E vou dizer qual a frequência Que eu quero usar Para os nossos testes aqui Nós vamos usar Uma frequência De 1 kHz Que é uma frequência Padrão de testes Quer dizer que o nosso Amplificador tem que funcionar Bem em 1 kHz Sim Mas ele precisa funcionar bem Dos 20 Hz Até os 20 kHz Então a gente tem Uma gama aí De frequências Que a gente pode testar Com ele E como ele vai A 50 MHz É tranquilo Para trocar a frequência Bastaria eu selecionar A frequência que eu quero Por exemplo Eu quero 50 kHz 50 kHz E ele já ajusta Os 50 kHz E vejam a precisão Que ele tem Então vocês conseguem Ir lá no detalhezinho E ele Por isso que ele É um gerador De sinais De 16 bits Ele é mais Tem mais resolução Do que o próprio osciloscópio O que é importante Para que eu possa Fazer uma entrada De sinal De altíssima qualidade E resolução Para que eu consiga Depois na hora Da mensuração Na hora de testar Meu circuito Ver que ele está certo Porque se tiver errado Se eu tiver dúvida Se o problema É na geração Do sinal Ou se o problema É no meu circuito Aí não adianta Então ferramentas De boa qualidade Como as da Rigol São realmente importantes Para que eu vá Criar um circuito De alta qualidade Eu sei que nem Save robistas Assim como eu Precisam de equipamentos Tão precisos Não vai fazer Circuitos comerciais Mas para quem trabalha Para quem é profissional É essencial Porém A minha questão é Vale a pena eu ter Às vezes Osciloscópios De menor qualidade Às vezes tem um Ou dois até De vez tem um De boa qualidade Que vai durar Por muito tempo E gera Mais confiança No que eu estou fazendo Falei osciloscópio Mas isso vale Para gerador de sinais Vale para multímetros Vale para osciloscópios São equipamentos Que traz o prazer Para quem gosta De eletrônica Então está aqui O modelo Que a gente vai usar Só para complementar Ele também tem a opção De amplitude E aqui na amplitude Eu posso definir Eu estou definindo Aqui para o nosso projeto 100 milivolts VPP Então estou com 100 milivolts VPP Por que? O PP Pico a pico 100 milivolts Pico a pico Porque é mais ou menos O que eu vou ter Uma saída De um fonezinho De ouvido De algum equipamento Mas eu posso Colocar a saída Que eu quiser Se eu quiser Colocar Sei lá 2 volts 5 volts Não tem problema 5 VPP E eu tenho Uma saída De 5 VPP Nós vamos usar Aqui então Os 100 milivolts E aí de novo São poucos Geradores de sinais Que conseguem Fazer um sinal De qualidade Com tão pouca Amplitude Normalmente Isso é uma das dificuldades Entra ruído E ele acaba Não conseguindo sair E o osciloscópio O gerador de sinais Da recall Faz isso com facilidade Quando a gente fala Em amplificação De sinais E eu estou falando Da onda Onde eu estou mexendo Na amplitude Desta onda Eu também preciso Entender um pouco De frequência Por quê? Porque a frequência Ela é responsável Por trazer os tons Do som Uma frequência menor Eu tenho Um tom mais grave Uma frequência maior Eu tenho um tom mais agudo Então o meu amplificador Ele precisa Conseguir responder Entre uma frequência menor E uma maior Eu botei aqui no gráfico As várias frequências Por quê? Porque a gente também Tem que saber Que a frequência Do nosso ouvido A frequência Que o nosso ouvido Consegue escutar Vai de 20 Hz A 20 kHz Então o meu amplificador Tem que ser bom Nestas frequências Se ele não for bom A 1 MHz Tudo bem Mas porque eu estou Fora da minha faixa De amplitude É claro que ele precisa Ser um pouco Se eu quero realmente Um produto de alta qualidade Eu vou querer Que ele vá menos Um pouco de cada lado Mas o padrão É que o meu Middle O meu meio D ali Que seja De boa qualidade Que eu consiga entregar Uma onda perfeita Nestas frequências Entre 20 Hz E 20 kHz E lembrando Antes de 20 Hz Eu tenho o infrassom E depois do 20 kHz Eu tenho o ultrassom E a gente sabe Por exemplo Que alguns animais Conseguem escutar Frequências maiores Do que a do ser humano Do que a do ser humano O próprio cachorro Por isso que eu tenho Aquele apito Que a gente apita O cachorro escuta Mas nós Não Então essas são as características Que a gente precisa conhecer Na hora que a gente está falando De amplificação E aí só para a gente Entrar numa Falar um pouco Daí Terminar uma parte teórica A gente tem amplificações Que a gente diz Mais analógicas E amplificações digitais As digitais Eu estou trabalhando Com um PWM Com alguma coisa Que vai completar De forma 0 e 1 Digital O meu som Enquanto analógica Ela pega a entrada E realmente amplifica O sinal elétrico Está entrando Do mesmo jeito Que está entrando E nas entradas analógicas A gente tem o tradicional Classe A Que é o que nós vamos usar Aqui para começar os testes E na digital A gente tem o classe D O classe H Que está sendo Bem utilizado Em grandes Espaços Agora Ah, um é melhor Que o outro Cada um tem As suas características Então um vai ter Uma melhor qualidade de som O outro vai ter Uma melhor eficiência Energética E aí a gente vai chegando Naqueles que são Os melhores Quem é aficionado Para amplificação Gosta muito do classe A B Que é um amplificador Que junta Um pouco de eficiência Com muita qualidade Mas assim Quando eu falo em classe A B Existem projetos Bem simples de classe A B Existem projetos Bem elaborados De classe A B E para conseguir chegar Num ponto de alta qualidade O projeto realmente Precisa ser elaborado Precisa ser trabalhado Precisa ter componentes De boa qualidade E para isso A gente faz os testes Seja no classe A No classe A B No classe D A gente precisa Fazer os testes Para chegar Aonde a gente quer Em termos de qualidade Qual o custo-benefício Desse amplificador E quando a gente fala Em classe D Tem muitas críticas Por ser digital Porém existem sim Classe D De altíssima qualidade Também Mas não são claro Esses De 1,99 Que a gente encontra Por aí São equipamentos Também muito mais caros Assim como os amplificadores De altíssima qualidade Também tem um custo Maior Bom e se eu estou Com uma onda Que eu preciso amplificar Uma onda elétrica Que eu preciso amplificar Qual é a coisa Que eu uso Para amplificar Uma onda elétrica Um transistor E é o que nós vamos usar Aqui agora Na nossa prática Então eu vou pegar Esse transistor E vou criar Um circuito nele Basicamente Se eu tenho Uma entrada Na base De um transistor Ele vai amplificar A saída Bem simples assim Só que tem um problema O transistor Na hora que eu jogo Um sinal Ele vai fazer Quando ele passar Do 0,7 É que ele vai começar A amplificar Bom, mas aí O 0,7 Que é a polarização Dele Eu só vou pegar A parte positiva Porque lembrem Quando eu estou falando Em onda sonora Uma onda senoidal Eu estou Eu estou Numa onda alternada Então isso vai acabar Modificando Uma parte desta onda Ele vai perder Um pedaço Da onda E isso não é O que a gente quer Então o que a gente faz A gente cria Um offset Eu adiciono Tensão contínua Para deixar ele Centralizado Totalmente Na parte Digamos Positiva Do meu sinal E o objetivo Disso É com que eu tenha A onda completa Nesta área De funcionamento De polarização Do transistor Mas eu tenho que cuidar Porque eu não posso Subir demais Senão ele vai Clipar Ele vai cortar A parte de cima Ou subir de menos Que ele vai cortar A parte de baixo Nós vamos fazer aqui O exemplo na prática E mostrar isso O que pode acontecer E quais as causas Disso Então o objetivo É a gente chegar Nesse key point Que é na verdade O centro De potência Onde a gente tem Uma reta De corrente Com tensão Para chegar No ponto Meio Vamos dizer assim O ponto meio Para que eu consiga Chegar no ponto certo É claro que existe Uma série de cálculos Necessários Para a gente chegar aqui Mas o objetivo De hoje Não é falar Nesses cálculos É mais É usar os equipamentos Para testar Mas existe cálculos Que não são Cálculos tão difíceis Para a gente conseguir Chegar nisso E esse cálculo Acaba sendo necessário Fazer para cada Tipo de componente Porque se eu mudo O tipo do transistor Eu vou ter Um ganho diferente Eu vou ter Características diferentes Então muda isso tudo Quando eu vou falar Então em saturação Polarização Melhor dizendo Do transistor Eu tenho que pensar Que eu tenho várias Formas de polarizar ele Eu tenho uma polarização Fixa Que não é uma polarização Que eu mais gosto Por quê? Porque qualquer mudança De temperatura E o sistema Vai mudar De temperatura Ele vai aquecer Eu vou acabar Com a polarização fixa Perdendo o meu ponto Então ela acaba Tendo variações E acaba gerando distorção Eu tenho também A polarização De emissor Ou polarização De coletor Que me parece Sempre ser a melhor Mas eu tenho que ter Componentes mais robustos Porque ela acaba Esquentando bastante Ela tem algumas Questões assim Então nós vamos usar A mais tradicional Que é a polarização Por divisor de tensão Ou a polarização Universal Que próprio nome Já diz Nós vamos fazer Um divisor de tensão Para adicionar Aquela tensão Necessária Para que eu consiga Chegar no key point Então o meu circuito Vai ser algo Desse tipo Eu vou ter uma fonte De tensão externa Que vai me jogar A tensão Tanto para amplificação Quanto para o divisor De tensão Para que eu consiga Chegar Para que eu consiga Polarizar ele Exatamente no key point Para que eu possa Ter uma subida E uma descida Até o limite Dessa subida Lembrando que o classe A Tem essa desvantagem Porque na hora Que eu polarizo Com uma tensão Ali O meu transistor Está sempre em funcionamento E com isso Eu acabo consumindo Energia Desnecessária Onde eu não estou Gerando necessariamente Um som E aí Um truque Como é que eu descubro Qual o divisor De tensão ideal É claro Existem cálculos Perfeitos Onde eu vou chegar Exatamente no valor E existem diversos Vídeos aí Ensinando a fazer isso Nosso objetivo não é esse Mas eu vou ensinar Um truque Usando o nosso Multímetro Rigol UDM858 Então através do multímetro Nós vamos chegar ali No ponto Que a gente quer Digamos que eu queira Polarizar em termos De 5 volts Onde eu vou colocar Um potenciômetro E vou ajustando A tensão Do divisor de tensão Para que eu consiga Que a tensão Entre coletor e emissor Seja os 5 volts Que me interessa fazer Então vamos ali Na bancada Já conhecer um pouquinho Do multímetro Da Rigol Usando ele na prática Para criar o projeto E já voltamos Então aproveitar Essa pequena parada aqui E avisar vocês Que a palavra secreta Deste vídeo É tecnologia Vou repetir Tecnologia Anote a palavra secreta Responda as perguntas Ao final do vídeo Para vocês poderem Concorrer a um Ociloscópio Da Rigol Nós estamos aqui Com o DM858 O multímetro De bancada Da Rigol Para a gente poder fazer Aquele truquezinho Não é o correto Não é o ideal Mas funciona O que nós vamos fazer aqui Eu vou ligar Nesse circuito Nada mais é Do que o transistor 2222 Que é o que eu vou usar Para fazer o nosso Obficador classe A E um conjunto De resistores Que eu estou usando Já ali no desenho Do circuito E aí eu adicionei Aqui para polarizar ele Um potenciômetro De 50K E o que eu vou fazer Com a medida que eu mexo Esse potenciômetro Eu troco O divisor de tensão O potenciômetro Funciona como 1 E aí eu vou Colocar aqui Uma fonte de bancada De 12V Para que eu possa Através da entrada De energia Que eu vou ter No meu circuito Definir Quando que eu vou ter Uma diferença De tensão de coletor Com tensão de mistor De 5V E aí com esta diferença Que é mais ou menos O que eu quero ali Para o meu ponto Que é ciente É o que eu vou utilizar E aí eu meço Divisor de tensão Gerado pelo potenciômetro E com isso Eu vou ter os resistores Que eu preciso Sem cálculo De novo Não é o ideal Mas funciona Então aqui no nosso multímetro O que eu coloco aqui Vou medir tensão Lembrando que aqui Eu tenho todos os Os botões Das funcionalidades Mas eu também Posso selecionar todas Clicando aqui na tela Então vocês tem Todas as opções Aqui Outra coisa Que às vezes se incomoda É ele está no lento Ou ele está Na velocidade média Ou na velocidade rápida A diferença Da velocidade média E rápida É que eu perco Resolução Então na velocidade slow Ele tem Uma casa a mais De resolução Por isso que eu acabo Usando sempre slow Até porque senão Fica chato demais Piscando muito Outra coisa que eu posso fazer Já que ele está no alto É tentar colocar Qual é O meu Mínimo aqui Qual é o meu limite E aí eu consigo Ter algumas precisões A mais Bom Nós vamos aqui no alto Eu vou medir Sim Tensão E aí eu vou Medir Entre o coletor E o emissor A tensão dele Então eu vou ativar Aqui a fonte De 12 volts E vou chegar Aqui o mais próximo A 5 volts Que eu quero Então fiz ajuste Cheguei ali A 5 volts Ele está oscilando Um pouquinho Vou baixar um pouquinho Mais aqui Aí 5 volts E aí feito isso Basta eu desligar Aqui a fonte Pegar o potenciômetro Sem mexer De onde ele está E medir a resistência Entre os pontos Então eu vou Para a escala De resistores E meço Então do um lado Medindo Ele está com 40K 4041 E do outro lado Medindo Ele está com 5K 5300 Vou ampliar Um pouquinho isso Porque eu dei uma Baixadinha no final Mas essas vão ser As medidas que eu vou usar Primeiro Resistor E o segundo Resistor Então eu vou usar Um de 40 e alguma coisa E o outro Um de 6 e alguma coisa Só para arredondar Pegar o comercial Mais próximo E a gente tem O divisor de tensão Que a gente precisa Usando essa pequena Técnica E usando claro Esse maravilhoso Multímetro Da Rigol Lembrando que esse multímetro Também tem Uma série de funcionalidades Ele realmente é muito Completo Inclusive com matemáticas Em cima Inclusive com gravação De medições E se vocês repararem Ele ainda está Em português Então agora Vamos configurar Já na plaquinha O gerador de sinais Colocando ele Em 1 kHz 100 milivolts Como saída Com amplitude De 100 milivolts Com 1 kHz E vamos configurar Também O nosso Osciloscópio Para que possa pegar Tanto os sinais De entrada Quanto o sinal de saída Para que a gente possa Ter um comparativo Entre os sinais E aí a gente vai conseguir Começar a fazer as análises Em cima dos sinais E vamos ver tudo Que esse osciloscópio Oferece de função Em cima disso E aí nós vamos usar Também bastante O nosso gerador de sinais Para que eu possa Mudar frequência Para que eu possa mudar Amplitudes E etc Então vamos ali Para a bancada Continuar Então agora vamos dar Uma olhada No momento que interessa Então selecionamos Aqui estou no canal 2 Estou a 100 milivolts Uma saída de 100 milivolts VPP Esse equipamento Ele vai trazer Um pouquinho mais Ele deve dar Em torno de 200 VPP Então essa é a saída A 1 kHz Onda senoidal Já viu um pouco Como funciona Nosso objetivo ainda Não é fazer Uma visão completa Mas sim entender Como é que a gente usa Ele para poder Fazer os testes Então eu estou aqui Com uma onda senoidal De 1 kHz Bom No segundo equipamento Que é o nosso Osciloscópio DHO 802 Eu estou ativando Os dois canais Então eu estou Com os dois canais ativos O segundo canal É a entrada Do sinal Então é o canal Onde eu vou receber Exatamente o sinal Que eu estou recebendo aqui E no primeiro canal Eu estou pegando A saída do amplificador Então nós devemos Ter uma diferença De onda Ele deve dar Algo aí também De uma onda invertida Em torno de De 180 graus Porém vocês vão ver Que tem uma pequena diferença Eu vou ativar então A saída Ele está em pause aqui Eu vou ativar o pause Tirar o pause Botei o start Então vocês estão vendo aí Agora ele Com a onda senoidal Então essa é a minha entrada Se eu olhar aqui no dois Então aqui quando vocês Tem os botões aqui do lado Então eu vou selecionar o dois Ele selecionou As informações do canal dois E aí eu posso selecionar Aqui na tela também Canal um Ou canal dois Conforme eu necessitar Então meu canal dois Está ali as informações Vamos fazer uma mensuração Então eu vou ir Na opção de medição E aí eu seleciono O que eu quero ver No caso eu quero ver O VPP dele E quero ver O RMS Então ele vai adicionando Aqui ao lado Na horizontal Eu vou ver a frequência Pronto Fecho aqui E aí eu estou com as medições Aqui ao lado Então eu estou com 1 kHz E estou ali com O RMS de 70 milivolts Algo um pico a pico De 200 E aqui embaixo Está o meu circuito Eu sei que a câmera Hoje não está do jeito Que vocês estão acostumados Mas eu tive Não estou no meu local Isso para mim Está sendo um problema Mas ok Vamos fazer assim mesmo Não vamos perder a opção E aí eu estou com a entrada Nesse pedacinho aqui Onde tem o capacitor de entrada Que a gente vê ali no projetinho Eu tenho a parte negativa Na esquerda A entrada de energia E do sinal aqui Com essa ponta aqui Saindo o lado Do sinal ampliado E aí agora Para ver o sinal ampliado Eu já estou medindo Mas ele está zerado Por quê? Porque eu estou Com a minha fonte De energia desligada Então eu vou ativar agora E vou colocar 12 volts Nela Ativei o 12 volts E está aí o sinal O capacitor demora um pouquinho Para estabilizar Mas ele está com um sinal Agora ampliado Agora vejam o seguinte Ele deveria estar invertido Mas ele está um pouquinho deslocado Mas vamos olhar aqui Eu quero fazer a mensuração dele Então eu também venho na opção Mensuração Só que agora Eu quero no canal 1 Então eu vou colocar aqui Canal 1 E vou colocar Opa aqui Canal 1 E vou colocar também O VPP E também o RMS Então agora eu tenho todas as informações Do meu circuito Aqui do lado Então assim a gente usa Para fazer essas validações Então olha lá O meu RMS do canal 1 Está em praticamente 4 volts Eu estou sem carga E aí eu passo então De um VPP De 200 milivolts Para agora 3 Um VPP Um RMS De 70 milivolts Para um RMS Agora de 13,5 volts Então vejam que eu ampliei Então a energia E agora Eu jogando isso Num alto-falante Basicamente o que eu estou fazendo É O alto-falante vai transformar A energia elétrica Pulso De pressão Então a movimentação Do alto-falante Na sua membrana É o que faz A membrana vai para cima e para baixo Porque eu tenho um eletroímã Aqui como se fosse E ele vai movimentando E vai fazendo as ondas de pressão Que o nosso ouvido sente E é assim que ele consegue Transformar essa energia elétrica Em energia Em som Agora algumas coisas Quando eu faço um desenho De um amplificador dessas Quando Obviamente esse aqui é um desenho Que é o mais comum de todos É usado didaticamente Que é o amplificador classeagem A gente já conversou um pouco sobre isso Eu tenho que fazer Um circuito Que funcione Em todo a espectro De escuta Então eu devo fazer Funcionar em 20 Hz Assim como eu tenho que fazer Funcionar em 20 kHz Até de preferência Passando um pouco disso Para que eu possa Saber Se ele vai Ter o som Bom Em toda a abrangência De frequências Possíveis Ou frequências Que o nosso ouvido Escuta E aí eu também Volto a usar O gerador de funções Porque aí com ele Eu consigo mudar Essa frequência E lembrando Que esse gerador De funções Da Rigol O DG 852 Pro Ele permite Que eu faça Inclusive Um Swap Um sweep O que é o sweep? Eu vou De uma frequência De 20 Até 20 Hz Até 20 kHz Então ele vai Passando por toda ela Então eu posso Configurar Ele desta forma E aí eu faço Toda a mudança Mas aqui Para ficar mais fácil A gente analisar Nós vamos fazendo A mudança a mão Então eu estou aqui Em 1 kHz Eu vou baixar agora Para 500 Hz Baixei para 500 Hz E vejam Que o amplificador Ainda está Respondendo bem Ele ainda está Com uma onda Boa Mas vejam Como ele perde Em RMS A ampliação Dele Já reduziu Então vejam Que ele não é bom Em baixas frequências Então nos graves Os graves dele Não seriam Um bom Equipamento Como é que eu vou resolver Esse problema Que é um dos objetivos? Bom, eu vendo Que a ampliação Não é boa Do grave Uma das saídas Nesse amplificador É aumentar O capacitor De saída O capacitor Ali de desacoplamento Que eu tenho No final Do circuito Com isso Eu consigo Ter um grave Melhor Ou seja Eu vou conseguir A ampliação Que eu desejo Então quanto menor A frequência Mais grave Quanto maior Mais aguda Agora eu vou Para o outro extremo Eu estava Eu estava em 1 kHz Vamos para Sei lá 5 kHz 5 kHz Vamos dar uma ajustada No tempo aqui E olha Veja o que aconteceu Com a nossa onda Ela clipou Então Aqui eu tenho um problema No meu circuito Está faltando Energia Para o meu circuito Porque ele está Clipando a parte Inferior dele O que quer dizer Quer dizer Que quando eu fiz A subida De tensão Lembra que a gente Fez uma subida De um offset Uma subida De tensão Para chegar Ao key point Ou Que sente Ponto que sente Eu Vou tentar Chegar mais ou menos Na metade Do que eu preciso Mas para frequências Maiores Isso não está o suficiente Eu preciso tentar Talvez subir Um pouquinho mais Esse ponto E aí eu vou ali Naquele divisor De tensão Para tentar subir Um pouquinho mais Esse ponto Porque eu não estou Bem onde eu deveria E Ou eu vou reduzir A minha entrada Vou fazer uma entrada Com menos potência Para poder ter Menos potência Afinal Então vejam Que mesmo eu testando Em 1 kHz Não necessariamente Isso vai Estar funcionando Bem para toda A minha largura De banda Então eu preciso Sempre testar Um pouco no início Um pouco no fim Eu não necessariamente Vou chegar Em uns 20 kHz A não ser Claro que eu estou Montando um amplificador Queira que seja perfeito Mas eu preciso Fazer algumas modificações O classe A Não seria o ideal Para isso Mas Se eu chegar Aqui nos 20 kHz Veja que ele Clipou ainda Mais Clipou mais Um pouquinho Quando nós Botarmos um som Vocês vão ver Que o som Vai parecer excelente Mas ele Na verdade Não é Por isso A importância Dos instrumentos Na hora da medição Na hora da construção Na hora do projeto Porque a gente Acha que está Ouvindo bem É claro Existem pessoas Com ouvidos Perfeitos Não é o meu caso Então eu não tenho Um ouvido tão sensível Que eu consiga Escutar essas diferenças Mas Eu preciso Montar com qualidade Então uma visualização Do circuito Importante Um outro exemplo Aqui Que a gente pode ver Vou voltar Por um kHz Que a gente sabe Que ele está funcionando Vamos mudar A escala do tempo Aqui de novo Deixa eu subir um pouco O canal 1 E digamos Que eu não faça Uma entrada De energia De 12 volts Vamos dizer Que eu coloque 9 volts 9 volts Respondeu bem Ainda E se fosse 5 volts 5 volts Já não seria O suficiente Para ele funcionar Em 1 kHz Então vejam Que isso também É importante Para a gente saber Os limites Do que eu preciso De tensão É claro Que aqui foi projetado Para 12 volts Então usar menor Às vezes parece Que está funcionando Mas ele está clipando E a gente pode Voltar para os 9 Aqui Porque aqui O 9 está ok Mas e se eu aumentar Para 5 kHz Veja Ele clipa mais Do que antes Inclusive Porque eu tenho Menos energia Uma solução aqui Talvez fosse Eu aumentar o ponto Que é ciente O key point E Colocar uma Uma fonte Por exemplo De 19 volts Se eu tivesse planejado Para isso Porque quando eu vou Fazer esse tipo De planejamento Eu preciso Que meus capacitores Suportem Que os meus componentes Suportem Que o meu Transistor Suporte a carga E aí eu consigo Ver todos esses testes Aqui nós estamos Falando em classe A Que é o mais comum O mais simples E o mais didático Para a gente aprender Quando a gente fala Em classe B Classe B A gente sabe Que acaba caindo Em desuso Principalmente Porque o classe B Acaba tendo sempre Um crossover Que não nos interessa Em termos de qualidade de som E por isso Veio classe AB E quando a gente faz Um classe AB Existem circuitos Tão simples De classe AB Mas eles também Vão trazer uma distorção Principalmente Entre o ponto A E o ponto B Esse crossover É bastante difícil De conseguir resolver E a potência também Então por isso Que existem circuitos De classe AB Extremamente complexos E bem feitos E ou circuitos Mais simples Vai ter mais ou menos Qualidade de som E vai enxergar isso Com esse tipo de teste Usando um gerador De sinais Um gerador de funções Como o DG852 E usando Um equipamento Osciloscópio E aí vem outra questão Que eu queria trazer Para vocês Que eu já falei isso No review Desse osciloscópio Uma das grandes Vantagens De um Rigol DHO802 Ou seus irmãos Maiores É a resolução Porque com pouca Resolução Muitas vezes Alguns detalhes Podem passar Desapercebidos Então vocês podem Não estar conseguindo Ver uma distorção Porque ela é sensível Ela é pequena E aí dependendo Da qualidade Do amplificador Que vocês estão montando Isso pode fazer Toda a diferença Então a resolução De 12 bits Do DHO802 É fora de série Para um equipamento Entre aspas De entrada A gente sabe Que não são equipamentos Tão baratos Mas Para as linhas profissionais Esse não deixa De ser um equipamento De entrada Essa linha 800 Da Rigol Outra questão Que a gente pode Colocar É O 70 MHz Esse é o mais Simples dos modelos Mas vejam Que para fazer Um teste Amplificador Se eu chegar Ali a uns 50 KHz Eu já vou Fazer os testes Que eu preciso Então não tenho Muito problema Em usar Um osciloscópio De 70 De 50 De 20 MHz Ele seria Plenamente Satisfatório É claro Que daí também Vem a questão Da taxa de amostragem Porque aí Faz toda a diferença Em termos de qualidade Do que eu consigo Capturar De sinal Mas deixa eu mostrar Uma outra coisa Para vocês Vou voltar aqui Para o nosso circuito Ser correto Então vou botar em 1 KHz Com uma fonte De 12 volts Outra coisa Que a gente Precisa Ou pode usar Bastante Em um osciloscópio Dessa categoria É tentar descobrir Ruídos Ruídos Que eu possa Atene Seja pela fonte Seja por alguma Característica Do meu circuito Que pode não ser Ok Por exemplo Os circuitos Classe D Classe H Eles podem Acabar tendo Ruídos Devido ao PWM Deles E neste caso Eu tenho Uma ferramenta Que é O FFT Olhando ainda No nosso Osciloscópio O que mais informações A gente consegue ter Então eu estou vendo Ali a linha Todas as mensurações Que nós já vimos Como fazer Mas ainda existem Mais funções Bem legais Com as funções Matemáticas Que eu posso apertar No botão aqui De matemática E seleciono E uma delas aqui Vejo a quantidade De funções que tem Mas uma delas Importante aqui Para o nosso Sistema É a FFT O que vai fazer A FFT Ela vai me trazer Todas as variações Ou todas as incidências De frequências Que eu tenho No meu circuito Então eu vou configurar Ela aqui Para ficar com um centro De 1 kHz E vamos fazer o teste Para ver o que ela demonstra Então eu vou ativar Eu aperto ON E eu posso ter aqui Neste osciloscópio Até 4 mensurações Ao mesmo tempo Ele abre 4 janelas No caso aqui Ele abriu 2 janelas Porque eu estou usando Aqui então Só 2 janelas Mas ele pode usar 4 janelas E eu posto direto Por aqui nelas E aí vejam Que ele está mostrando Um pico de frequência Onde eu estou próximo Ali a 1 kHz Que é o que eu estou usando Para testar Então com isso Eu consigo ver Se eu tiver Outro pico de frequência Outro pico De incidência Digamos assim Naquela Em outra frequência Ali pode estar O meu ruído E eu vou tentar descobrir Se eu tenho Um ruído de fonte Ou mesmo Que circuito Que eu tenho que fazer De redução de ruído Para eliminar Esta sujeira Essa harmônica Que pode estar aparecendo No meu circuito E aí sim Me estragando Um resultado Do que eu poderia estar Em termos de sonoridade Uma das dicas legais Para fazer o teste De circuito Nem sempre eu estou ali Com a polarização Correta Ou ainda eu quero testar A polarização Do meu transistor Estou falando De um classe A Mas em outro caso E eu quero já tocar Toda a onda Em AC Quero subir a onda Para descer Para que eu consiga Fazer o teste Mesmo antes De ter definido Corretamente A minha polarização Então eu posso usar A opção Offset Onde eu adiciono Uma tensão DC A minha saída No caso AC Então eu posso adicionar Por exemplo Nós estávamos falando ali Sei lá Em 2 volts Então eu tenho Um offset De 2 volts Isso vai me trazer O que? Uma linha senoidal De 100 milivolts Mas A 2 volts Então eu vou Trafegar Em 2 e 100 A 1 e 900 E assim que ele vai Vai funcionar Isso pode ajudar Muito Em muitos Testes De placas Uma das coisas Que esse osciloscópio Tem Que não são todos Que tem Na verdade Bem poucos É aquilo que eu comentei Eu estou aqui Com o deslocamento Da fase Então eu posso vir aqui Nas medições De outros E entre A e B E entre A e B Eu posso ver A fase E posso ver Inclusive o tempo De delay E aí ele já Mostra para mim Estas informações Essas são informações Que nem todos Os equipamentos Vão conseguir mostrar Para vocês Aqui ele já calcula E já mostra Também Então pessoal Chegamos ao fim Desse vídeo Espero que vocês Tenham apreciado Conhecer um pouquinho Mais dos equipamentos Vendo eles sendo usados Na prática Num circuito Normalmente nos reviews Lá do canal A gente acaba não usando Eles no circuito E sim mostrando apenas As características Do equipamento Então acho que mostrar Aqui no circuito Foi uma super ideia Da Rigol Quero agradecer de novo O convite E lembrar vocês Que essa semana Nós estamos na semana Do técnico Rigol E que Aqui vocês vão ter Diversos vídeos Com diversos mestres Inclusive vários profissionais Não amadores como eu Mas diversos profissionais Que vão trazer conhecimento Para vocês E lembrando também Que no mês de novembro A Rigol está com Vários Várias promoções Aproveitando Black Friday Espero que vocês Tenham realmente Gostado Eu me diverti bastante Espero que vocês Também tenham se divertido E convido vocês Também A seguirem Não só o canal Eletrônica e tecnologia Como todos os canais Que participaram Com a Rigol Neste evento Era isso E valeu Um circuito Começa a criação Com resistores E fios E pura conexão Cada pulso Que vida A cada nota tocar É o amplificador Que faz tudo amplificar E na precisão Onde o sol tem que brilhar Os equipamentos da Rigol Vem pra calibrar O siloscópio na mão Frequência a medir Sem essa precisão O sol não vai fluir No circuito o som Começa a criação Com resistores E fios E pura conexão Cada pulso Que vida A cada nota tocar É o amplificador Que faz tudo amplificar E na precisão Onde o sol tem que brilhar Os equipamentos da Rigol Vem pra calibrar O siloscópio na mão Frequência a medir Sem essa precisão O sol não vai fluir Vai fluir Só não vai fluir Som vai fluir Som vai fluir Som vai fluir Som vai fluir Tuve Que você Que Bra consisting vais ателя flagui